E aí galera games, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo de aquisições de games, vou mostrar alguns controles e algumas coisas que eu consegui um dia que eu fui lá no Super Potato de Osaka, há um tempinho já, consegui algumas coisas legais, aí vou mostrar para você então galera Primeiro aqui galera, consegui um controle de Playstation, que é o controle que tem os 6 botões aqui na frente, que deve ser para jogar jogos de luta, fica mais fácil para jogar, é um controle diferente galera, e eu acho que até foi mais fácil para jogar jogos de luta, consegui comprar ele por 20 dólares, e nunca, tipo assim, eu achei um controle desse aqui, consegui, foi achei lá no Super Potato né, que é aquela loja famosa de retro games, então consegui um controle aqui de Playstation para jogos de luta galera Bom, segundo aqui galera, consegui também esse controle aqui de Super Famicom, que é da Rory, que é igual o que saiu para o Super Nintendo Mini, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês Aqui galera, que é sujo aqui, então é esse mesmo controle aqui galera, esse aqui é para o Super Nintendo Mini, que ele é o sem fio né, a gente ainda está com aquele adaptadorzinho, eles fizeram né, uma homenagem eu acho, para jogos de luta né, para jogar Street Fighter, para usar esse controle aqui, Vamos conseguir também para o Super Nintendo, que é dificuldade do Super Nintendo, acho que é para apertar aqui né, por exemplo, o soco forte, se for pela configuração normal do controle, soco forte é aqui, aqui fica mais fácil para você jogar, principalmente o jogo de Street Fighter, que é os 6 botões aqui na frente, para mim eu acho mais prático do que ser os botões aqui da parte de cima aqui, Eu prefiro esse daqui, ele até vem com turbo também, igual esse daqui, é o mesmo tamanho do controle do Super Nintendo normal, só que com o botão de LR aqui em cima, ele fica aqui embaixo aqui pessoal, esse aqui eu consegui pagar por 10 dólares nesse controle aqui, E na sequência de controles de jogos de luta, esse aqui da RORI, só que esse aqui é para PC Endine galera, Endine né, então, para ver que a entrada é diferente, Vou mostrar aqui, entrada é diferente, só que o controle é igualzinho né, a configuração aqui dos botões aqui é igual, É só mostra, só a diferença que é Select e Start é Room né, aí tem a mesma coisa os botões aqui, aí você tá para você jogar com 2 botões e 6 botões, isso dá para regular nessa parte aqui, só acho que é um pouco ruim esse controle aqui, olha, se você tá jogando Street Fighter, você tá apertando e ele aperta esse botão aqui né, ele aciona esse botão, mas eu achei um, porque eu já jogava Street Fighter no PC Endine, se for usar aqui com 2 botões lá, é uma dificuldade só, se ficar trocando ele, no Start ou no Select se não me engano, para ver os botões aqui, aí é muito ruim jogar, então, estava procurando um controle desse aqui, acabei achando, então, mais um para colocar, esse aqui eu paguei também 20 dólares nesse controle aqui, e achei barato, porque normal aí não acha nesse preço galera, Achei um mouse também aqui pessoal, um Tassoni, esse aqui eu paguei 480 ienes, então mais ou menos 5 dólares mais ou menos, e deve ter alguns jogos, e dá para usar esse mouse aqui, também é difícil de achar né galera, esse tipo de acessórios, principalmente para o Playstation, então, eu vi lá, vi que estava barato, acabei pegando, então mais um acessório para o Playstation, então, para puxar aqui a parte de mouse, também achei um para o PC Endine, também é difícil de achar galera, então, a gente estava lá, acabei pegando, esse aqui eu paguei baratinho também, paguei 280 ienes, ele tem o mesmo os botões do controle pessoal, que é o Select Room, e deve ser o A e B, ou 2 ou 1, alguma coisa assim que eles usam, eu acho que dá para ir jogando, como se fosse o controle aqui, e os botões aqui, ainda não testei, ainda galera, porque está tudo enroladinho aqui, queria mostrar para vocês antes, antes de testar, e está amarelado com o tempo né, então, mas também é difícil galera, de achar um mouse desse aqui, principalmente do PC Endine. Agora mais dois não relevantes, consegui comprar um adaptador para LAN, para o Nintendo Wii, não precisava um desse aqui, então acabei achando, então paguei 540 ienes nesse adaptador aqui, e esse carregador do DS Lite, não tinha o carregador dele ainda, como estava a um dólar, estava baratinho esse carregador aqui, acabei pegando também pessoal. Penúltimo aqui galera, consegui essa impressorinha aqui, que é do Game Boy Pocket Printer, do Pikachu, vamos abrir aqui para mostrar para vocês, como que está. Um papelzinho aqui, mais do lado, a impressorinha, está novinha galera. aqui, esse aqui eu paguei 480 ienes, mais ou menos 9, 10 dólares mais ou menos, e pelo preço eu paguei barato, que é nesses tipos que tem parte de Pokémon, alguma coisa da Nivenha, é bem carinho. Então, acabei pegando também aqui, essa impressorinha pro Game Boy, só que eu já encontrei com um rolinho de papel aqui dentro, então, mais um para coleção. Eu tenho uma anterior, que é original, normal, cor original, então peguei mais esse daqui pessoal. Por último aqui galera, consegui pegar um Game Gear, esse aqui eu comprei no Hard Off, só que eu já testei já isso aqui, ele está meio raladinho a tela aqui pessoal, ele está ligando, só que ele não está dando sinal na tela. Eu acho que deve ter dado algum problema aqui na tela aqui, na parte de uma solda, algum componente que deve ter estragado, que ele não está dando mais tela aqui então. Esse aqui eu paguei baratinho, eu paguei 10 dólares nesse daqui, eu peguei na parte de Junk, ele estava falando que estava com problema, mas eu quis pegar para ver certinho se dava para tentar arrumar ou não, ou tentar, para ser que eles se enganem lá, acaba falando que não está funcionando, mas se chega em casa, vai ligar, sempre está pegando algumas coisas, então, só que isso aqui na verdade não está funcionando legal, está com algum probleminha mesmo, então, isso aqui não foi uma, não dei sorte nesses daqui, beleza galera? Então ficando por aqui então galera, espero que tenham gostado do vídeo, se vai gostar já se inscreve, gostei aí, deixe clicado no sininho para receber notificações, deixe seu comentário aí, com um tempinho eu vou respondendo vocês, muito obrigado por ter visto aí galera, até mais, tchau! Você conhece esse game? E esse console? Cara, é um dos consoles mais estranhos que eu já vi na minha vida. Não? Então acompanhe o canal e vamos desenterrar juntos esse lado obscuro do mundo dos games, e conhecer de perto os jogos e consoles que ficaram esquecidos no passado. Mas é claro, sem deixar de lado os lançamentos, porque afinal de contas nem só o de retro games vive um retro gamer. E mais uma coisa, aqui o fator emulação é quase nulo, beleza? Então acompanhe os vídeos para saber das novidades do canal. Até o próximo vídeo, falou e tchau!